E aí, pessoal? Bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui a segunda parte da escrita no caderno. Prepare seu caderno aí. E vamos lá, página 54. Bom, vamos já lendo as frases e escrevendo as frases no caderno. Shiawase ni kurasu. Shiawase ni kurasu seria viver feliz, viver uma vida feliz. Essa é a tradução dessa frase. Bom, vamos ver aqui. Shiawase. Como é que é o kanji de Shiawase, vocês lembram? É o que a gente está trabalhando essa semana. Tsuchi faz um tatsu aqui, né? De ficar em pé. Mais um traço, um jiu, né? Shiawase. Aqui é Shia. Aí tem o A, né? Shiawase. Shiawase. Ni. Shiawase. Kurasu. Aqui, o kurasu é de viver feliz, né? Essa palavra também é de viver. Só que é de levar a vida, né? O kurasu é levar a vida. Então, levar uma vida feliz. Dois. Shouchu mi mai wo okuru. Lembra aqui que okuru, okuru é enviar, né? Shouchu mi mai. É aquele cartão de verão, né? Então, como é que seria Shouchu mi mai? É o kanji de atisui, né? Esse atisui aqui, ele tem um detalhe. Ele não é o atisui, é de uma água quente, por exemplo. Ele tá mais relacionado ao atisui de estar calor, né? Opa, eu escrevi atisui. Mas não era ele que era pra escrever. É atisui, é o kanji, mas... Aí ele é o Shouchu. O Shouchu é o Naka, né? Shouchu mi mai. O mi mai aqui, que é o que ele caracteriza como se fosse uma saudação, né? Shouchu mi mai wo okuru. 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 Aqui é o okuru. Beleza? Então, Shouchu mi mai wo okuru, seria enviar um cartão de verão, né? A saudação do verão. Samba. Vamos lá. Parte 3. Leia aí a frase 3. Mukashibanashi no shuijinkou. mukashibanashi no shu jinkou. Esse shu jinkou, a tradução dele seria o herói de uma história, o protagonista de uma história. No caso aqui, mukashibanashi no shu jinkou é o protagonista de uma história antiga, protagonista de um conto, por exemplo, a Branca de Neve. A Branca de Neve, ela é a protagonista da historinha dela lá, né? Como é que é o mukashibanashi? Mukashi, você faz um, baixa os dois, mais um, depois um hi, né? Mukashi e o banashi é o kanji de hanasu, né? É o hanashi. Só que aqui ele fica mu-ka-shi-ba-na-shi. Mukashibanashi, uma história antiga. no, aí o shu jinkou. O shu aqui é o omona, de principal. Sim. Jin, pessoa, e o ko, aquele de público, né? De mesmo ko do ko, hein? Mas aqui fica shu jinkou. Shu jinkou. Mukashibanashi no shu jinkou. yonba. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha. Yonba. O que que tá escrito aí no yonba? Dê pra mim. Hoje a Sara não está aqui pra me corrigir, pra ler também, né? Sara foi brincando com a amiguinha. shi o anki suru. Shio anki suru. O que que é o shi? Esse shi aqui, tem o golben aqui, é o poema, né? Poesia. É o kanji de, é o golben com o terá do lado. Ele tem a leitura shi. Só que esse shi daí seria a poesia. shi o. Aí o anki. O anki é o kanji de kurai. Olha, o hi, tatsu e hi de novo aqui. E o ki é o kanji de registro, né? De niki, né? De niki é o diário, né? Aqui você tem a palavra anki. Anki é decorar, memorizar, né? Memorizar um poema. Essa é a tradução. Shio anki suru. Cinco. Vamos ver o que que tá lendo aí pra mim a frase cinco. Atsui hi ga tsuzuku. Atsui hi ga tsuzuku. O que que seria isso? Os dias quentes continuam, né? Então, atsui. Você tem o hi, tem o tsuji, corta ele e faz um outro hi embaixo. Atsui. Atsui. Hi ga. Tá? Aí o tsuzuku tá em hiragana mesmo. Tem o kanji de, de, o segundo tsu, o tsu aqui é o tsuko tenten, né? É continuar. Escrevi aqui mesmo só pra acabar aqui a frase inteira. Atsui hi ga tsuzuku é seguem-se os dias quentes. Ou continuam os dias quentes. Tsuzuku é de continuar. Beleza? Frase seis. Opa, agora virou aqui meu caderno. Vai ficar meio, meio esquisito aqui. É fukou chu no sai wai. Fukou chu no sai wai. Fukou chu no sai wai seria... Fukou chu é o dia da infelicidade, da diversidade. O dia que seria mais ou menos assim, que você estava sem sorte, né? Mas é o dia, é dia de, de, a diversidade, né? Infortunio também, tem a palavra infortunio. É, quando falou sai wai, era isso mesmo. Eu tinha entendido essa frase, eu falei, a frase tinha ficado meio esquisita, mas é, é, ter felicidade em meio à diversidade. Ser feliz no meio da, da, do infortunio, né? É, é uma coisa bem filosófica. Então, vamos lá. Fukou chu. Esse fu aqui, ele sempre vai ter a, a conotação de negativo, tá? É, sempre que ele entra no começo de uma frase, está falando que aquilo que vem depois dele não é, né? Que, é, por exemplo, o, o Xiao Asi que entrou aqui agora, ó, o fukou. O fukou aqui é o Xiao Asi. Ele, ele está falando assim que, Xiao Asi é felicidade, né? Quando entrou sem a felicidade, né? Fukou, né? Ele está. Aí o chu aqui, está falando que é dentro, né? É o Naka mesmo, é dentro. Então, fukou chu. Dentro de, do momento sem felicidade. Essa que é a filosofia dentro dessa palavra aqui, ó. Fu, Fukou Chu No. Aí, dele, né? Desse momento, desse momento sem felicidade. Aí o Sai Wai. Aí é o Kanji de felicidade, que é o Xiao Asi de novo. Faz ele aqui. Perdão, tem que subir mais um pouco aqui. Fica Sai Wai. Aqui é o I, né? Sai Wai. Sai Wai. Fukou Chu No. Sai Wai. Beleza? Vamos para a frase 7. Frase 7. O que está escrito aí na frase 7? Kurai Heiwa. Kurai Heiwa. O que é? Heiwa, não. Heiwa. Perdão. Ou pronúncia ruim. Kurai Heiwa. Heiwa. Fica Heiwa. Se você falar só. Se você falar Heiwa do jeito que eu falei, fica parecendo que é paz, né? Então, fica estranho essa frase, paz escura. Não é assim. Nossa, eu tenho dificuldade, realmente, fazendo as aulas aqui, que eu vejo como é que eu tenho dificuldade na pronúncia de certas palavras. Esse Heiwa. Fica Heiwa. Heiwa. Você prolongou o E aqui, né? Heiwa. Tem gente que fala, sai meio Heiwa. Heiwa, né? Mas é... Olha lá, Kurai. Como é que eu canto de Kurai? Hei. Tatsu. E outro Hei. Kurai. É o escuro mesmo, né? E agora o Heiwa ali é o quarto, né? Heiwa. E o Ia é o mesmo Ia de Nagoya. É o Kanji que a gente está usando bastante, né? Panha. Heiwa. Kurai Heiwa. Beleza? Frase oito. Deixa eu abrir o caderno aqui, só para vocês verem a frase. É o livro, né? Que eu fico batendo no meu pedestal aqui. O que está escrito aqui? Koufuku na Jinsei. Koufuku na Jinsei. Seria... O Jinsei também é a vida, tá? E Koufuku aqui é de abençoado, ter sorte, né? Koufuku na Jinsei. Uma vida abençoada. Koufuku na Jinsei. Uma vida abençoada. Como é que é o Koufuku? Koufuku é o Kanji de Shiawasei de novo. A gente está usando bastante ele nessa lição, hein? E o Fuku? É, você faz o Ne, Iti, Kuchi e o Tado Tambor. Kou, Fuku, Na. Aqui vira o adjetivo, né? Quando você coloca esse Na. Aqui tem o sentido de sorte ou bênção, tá? Aí o Jinsei. Hito. E o Sei do Sensei. Do Itinensei. Fica a palavra Jinsei. Koufuku na Jinsei. Uma vida abençoada. Uma vida de sorte. Beleza, pessoal? E a gente acabou. Essa página 54 é escrita. Agora só falta a gente completar ela e a gente encerra a semana. Beleza? Fiquem com Deus. E até amanhã. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.